Eu só lhe peço um pouco de atenção Pra essa história que vou lhe contar Sem abusar da sua paciência E da pureza do seu coração E a minha vida, porque a minha história E por favor diga o que faço agora Eu sou um filho criado sem pai Ser delinquente é o que me resta agora Meu pai errou porque tirou a sua O velho disse, meu filho querido Não faça isso pelo amor de Deus O mundo é grande e quem espera alcança E essa batalha você já venceu Saiba que eu também sofri bastante Mas não reclamo, é o destino meu Sem abusar da sua paciência E da pureza do seu coração Meu velho amigo, escute a minha história E por favor diga o que faço agora Depois de ouvir a minha confissão Lá na curva você pressentia Quando foi fim que ameaçavam parar A barroca era o seu desafio Só depois de estio continuava a rodar Carro velho você foi herói E por isso me dói ao te ver e gostar E seu dono foi herói também Hoje vive no além Era meu pai amado E sabendo que você existe Quando se for triste Ou talvez contrariado Seja um bobo, converso contigo Te chamo de amigo Salve, salve rapaziada Sejam todos muito bem-vindos ao canal E a mais um vídeo de Eurotrunk Simulator 2 Tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje estamos nessa Scania LK111 Muito qualificada do Leo Gamer PVH E vamos estar rodando no Rotas Brasil Carregado de milho Para fazer aquela entreguinha na fazenda Canalzona top demais da guerra Você está doido Antes da gente começar Mostrando os mods para vocês Já está agradecendo a todos os inscritos e parceiros do canal Que Deus abençoe cada um de vocês Sempre uma boa semana a todos Então vamos lá rapaziada Lembrando que esse mod é frio O link está na descrição aí Vai estar direcionando vocês aí O canal do Leo Lá vocês vão poder estar baixando E claro Se inscrever Dá aquela força para o Leo também Beleza rapaziada? Olha que qualificadão A corzona bordou aí A granelzona também muito qualificada As rodinhas cromadas aí Está dos modelos mais novos aí Você está doido amigão? Olha os tancão redondos Como é que está bonito Pega essa granelzona da guerra alonada aí Só está ouro Você está doido amigão? Vamos conferir o interiorzão por dentro também Muito bem qualificada aí Estou demais aí Essa Está só o ouro mesmo Você está doido amigão? Olha o abajurzão aqui Floridão a noite O negócio brilha Você está doido Vamos lá bater a partida Rapaziada Vamos aí até uma fazenda Vamos estar baixando os vidros aí também Vamos pôr marcha no bruto aqui Baixar o manete aí Vamos que vamos Se liga no ronco Calculando uma nova volta Tá conferindo por fora então aí Agora nós temos Xenon também Muito qualificada Tem vários acessórios aí também Na parte aí do para-choque Beleza rapaziada Aí é gosto de cada um aí Só vamos Você está doido E olha essa frase que top aqui Nunca foi sorte Sempre foi Deus Está doido Aí eu dou valor E acho massa Fora acelerar aí A turbina é o que grita Vê qual que é desse GPS aqui Bora botar pressão no bruto Aqui então Tem pressão hein Pega esse fuscão Pula aí no ar aqui Você está doido Melhor É de 10km Vamos respeitar Opa Não pode sair fora da faixa Não amigão Você está doido Pega a visão aí Os cone E está aqui Que a gente está Na área deles Você está doido Amigão Está na manha aí Opa Derrubei um cone Ali Será que dá bem Olha Pode virar direito Então Vai ver Esse card aí Tadinho É o que liga Olha Acelerar o bruto Aqui A visão está muito bem Qualificada Você está doido Amigão Eu dou valor E acho massa Deixando mais passar Os barulhos aqui dentro Como é que está O banquinho e tal Não está meio que Fora do centro Trocar as bolas Do banco Esse abajur Que bonito Tudo bem colorido Tudo bem colorido Vamos entrar Para descarregar Está doido Amigão Tem pressão Amigão 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 Bora lá, então Encostar no cantinho lá, né Vai dar o descarregamento aí Estacionar aqui na sombra, então Olha o manetão aqui do freio de mão Gravisão Travamos ela aí Olha aí na sombrinha, só aguardar o descarregamento Então, vamos estar desligando ela aí Olha os faróis aí Polizão muito bem qualificado, enquanto isso a gente Tira aquele cochilo aí Né, a galera chama nóis, beleza Então é isso aí meus amigos, espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, quem curtiu já senta aquele dedo No like ainda, não é inscrito no canal, se inscreve Venha fazer parte com a gente aí Ative o sininho de notificações pra vocês também Não tá perdendo nenhum conteúdo no canal Beleza, então aquele forte abraço A todos aí, fiquem com Deus E até a próxima Fui 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 Fui